A Corrida dos Monstros Aqui nas costas banhadas de sol do Mediterrâneo fica Monte Carlo, palco da Corrida Anual que atrai os maiores volantes do mundo. Infelizmente nossa história começa longe de Monte Carlo, nas alturas sombrias dos Alpes da Transilvânia. Aqui nas encostas banhadas de lua fica Monte Carlo, também palco da Corrida Anual de Monstros de Monte Carlo. Botando o farol de milha na carenga, Tom? A Corrida de Monstros começa à meia-noite quando tem lua cheia, Maria. Mas Tom, você tem certeza que deseja competir nessa Corrida Monstruosa? Francamente, Coroa, não. Então por que você não desiste, Tom? Não existe o termo desistir em corridas de carro, Maria. Depois dá uma multa para quem faz isso. E qual é, hein? Cortam a perda. Vejam, é o próprio Príncipe Monte Carlo. Quem está ao lado dele? Sua ex-esposa sepulcra. Ex-esposa então são divorciados? Não, ela morreu em 1943. É minha noite. Comece a Corrida. Que time de concorrentes nós temos hoje, amigos? Quem é o bonitinho? E aí vem Lobo Faminto ao volante da sua caranga, Lobo Ferrari de quatro garras. E aí vem! E aí vem!